Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um, e dessa vez é o último, Sessão Chocomovie aqui no canal, mas esse ele tá especial, ele tá um pouquinho diferente. O Sessão Chocomovie de hoje, ele é extra e é somente com indicações de vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi indicações de filmes. Escolhi algumas, assisti e agora eu quero comentar com vocês. Antes de ir pro vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo o que rola na minha rotina. E agora, oficialmente, a última batida de claquete de 2020. E bora lá pro vídeo. O primeiro filme, ele foi indicado pela Isabela Marinho e se chama Regressão. Ele não está mais disponível na Netflix, porém vocês encontram ele no Telecine Play. Inclusive, Telecine me nota. O detetive Bruce Keiner investiga o caso da jovem Angelina, que acusa o seu pai de ter abusado dela. Quando o homem, de forma inesperada e sem lembrar o que aconteceu, admite a sua culpa, um psicólogo intervém para buscar a verdade. É um filme de terror psicológico e nada mais, nada menos, do que baseado em fatos reais. A hora que eu dei play no filme e eu descobri isso, eu repensei toda a minha vida. Eu pensei se eu realmente deveria fazer isso, mas valeu muito a pena. É uma história bem intrigante, com o Emma Watson de protagonista. O próximo filme também foi baseado em uma história real, e ele foi indicado pelo Matheus, do Loading Series. Que é o filme Dark Water, O Preço da Verdade. E vocês encontram ele na Prime Video. Um advogado descobre um segredo sombrio que conecta um número crescente de mortes inexplicáveis a uma das maiores empresas do mundo. Enquanto tenta expor a verdade, ele se vê arriscando seu futuro, sua família e sua própria vida. Que filmaço baseado em fatos reais. Eu amei esse filme, eu não sabia da história. Fiquei super presa do início ao fim, e com certeza é um filme que vale muito a pena você assistir. Temos no elenco Annie Hathaway, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. E também Mark Ruffalo. Que eu particularmente acredito que a escolha dele foi perfeito, foi um encaixe perfeito pro filme mesmo. O que é que está acontecendo? O terceiro filme foi indicado pelo Guilherme Trindade e também é baseado em uma história real. O que te faz mais forte conta a história de Jeff Bauman sobre o dia mais impactante de sua vida. Enquanto esperava seu grande amor finalizar a maratona de Boston, ele foi atingido por uma das bombas do atentado terrorista e perdeu as suas duas pernas. Cara, que filme lindo. Infelizmente, quando eu assisti esse filme durante essa semana, ele já faltava quatro dias pra sair da Prime Video. Mas se você conseguir assistir por algum outro streaming, vale muito a pena. O filme é realmente muito lindo. Me fez repensar várias coisas da minha vida. Jeff é interpretado pelo maravilhoso Jake Gyllenhaal, que inclusive já apareceu por aqui em outras sessões de Chocomu. O próximo filme, eu não vou passar a sinopse dele, pelo simples motivo. Eu comecei a assistir A Cura, indicado pelo Lucas Pani, inclusive Lucas me desculpa, mas eu não consegui terminar esse filme porque eu achei ele muito chato, muito ruim. Quase um plágio de Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. Ele é um drama com um pouquinho de terror, com um pouco de suspense, mas que eu particularmente não consegui assistir até o final. Se você já assistiu esse filme, me conta aí nos comentários se vale a pena eu dar uma segunda chance pra ele. O próximo filme é Beleza Oculta, e eu não me lembro o nome da seguidora que me indicou esse filme, mas vai estar passando na tela aí pra vocês. Quando um grande executivo de Nova York sofre uma tragédia, ele resolve se isolar do mundo. Enquanto seus amigos tentam se reconectar com ele, ele busca respostas do universo escrevendo cartas para o tempo, a morte e o amor. Mas é somente quando suas ações trazem responsabilidades pessoais inesperadas que ele começa a entender como essas constantes se relacionam com uma história plenamente vivida. E como até a maior das perdas pode revelar momentos de descoberta e beleza. É mais um filme lindo e emocionante com o Will Smith, que inclusive apareceu por aqui no último Sessão Choco Movie. Mais um filme que vale muito a pena você assistir. Howard é um homem brilhante, criativo e carismático que usava a vida. Agora ele não o que é. Outras indicações que eu recebi de vocês foi Power, que inclusive saiu também no último Sessão Choco Movie. Ilha do Medo, um filmaço com Leonardo DiCaprio. Que inclusive, se você ainda não assistiu o Grande Gatsby, que eu indiquei acho que foi no terceiro ou no quarto Sessão Choco Movie, corre pra assistir e óbvio, depois me contar no Instagram o que você achou. Eu acho que de todos os filmes que eu indiquei aqui no Sessão Choco Movie, o Grande Gatsby foi um dos meus favoritos. Resgate com Chris Hemsworth, que inclusive já apareceu aqui também em outras Sessões Choco Movie. Mas também é um filme muito bom de ação que a Netflix lançou esse ano. As Vantagens de Ser Invisível, esse filme eu assisti faz muito tempo, eu preciso ver de novo, mas é muito fofinho e vale super a pena. E agora, aqueles filmes adolescentes que todo mundo gosta um pouquinho, eu recebi a indicação de Você Nem Imagina, esse filme eu também já assisti. Ele é um pouquinho diferente dos clichês da Netflix, mas também não foge tanto assim do gênero. É um pouquinho mais parado só. Recebi a indicação de After, esse filme está disponível na Prime Video. Esse filme eu assisti ele no cinema e ainda bem que eu tinha ganhado o ingresso, porque se eu tivesse pago, meu Deus do céu, eu teria saído fervendo de ódio do cinema, porque não foi um filme que eu gostei muito não. E por último, mas não menos importante, um dos melhores filmes que eu assisti em 2020, que foi Meu Amigo Enzo, está disponível no Telecine Play também. Cara, eu acho que foi um dos filmes mais emocionantes que eu assisti esse ano. É um filme completamente lindo, um filme com cachorrinho, e vale super a pena você assistir. E é claro que nesse último Sessão Choco Movie, eu não posso deixar de falar que se você ainda não é Prime na Amazon, corre no link que está na descrição e aproveite. Você paga somente R$ 9,90 por mês, Você pode fazer o teste grátis de 30 dias e você tem vários benefícios na Amazon. Então foi isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado essa saga do Sessão Choco Movie. Muito obrigada ao meu editor também, que várias vezes recebeu o filme de última hora. Muito obrigada a vocês que interagiram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E com certeza, ano que vem tem mais. Porém, os conteúdos de filmes não acabam por aí. E logo, logo também teremos conteúdos de séries por aqui. Então já se inscreve no canal caso o botão esteja vermelho pra você. E claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.